De acordo com esta professora, na rua Álvaro Freire, no bairro Cristo Rei, a energia falta constantemente. Na última segunda-feira, foram duas vezes. Nesta terça-feira, a queda de energia também ocorreu. Os moradores ficaram mais de três horas sem iluminação. Segundo os moradores, a queda de energia ocorre desde o início do mês de maio. No começo, ela faltava uma vez por semana. Agora, eles afirmam que a queda ocorre até mesmo quatro vezes por semana e atinge 50% do bairro. Por causa do problema, a maioria das casas do Cristo Rei tem iluminador de emergência. A gente não pode estudar, nós não temos nem como estar trabalhando à noite, fazendo nada, porque desde o mês de maio nós estamos tendo queda de energia quase todas as noites. O pior é que, às vezes, o pessoal passa mais de uma hora para vir consertar, mesmo quando eles consertam, às vezes, numa única noite, temos três quedas de energia. A falta de iluminação já trouxe muitos prejuízos para os moradores. O meu prejuízo é em razão da minha profissão, porque eu sou professor e aí eu faço alguns projetos, alguns planos de aulas e, às vezes, estou com o computador ligado e aí eu perco o material. A Eletrobras alega que é sobrecarga. Se é sobrecarga, eles sabem qual é o problema da solução dessa sobrecarga. Então, eles devem tomar a providência, porque não sou só eu, nem a Evangelina, que temos esse problema, mas a vizinhança toda, todo um quarteirão. Então, eu vou fazer um.